Bem amigos da Diário TV, e hoje o Diário Esporte Clube veio conhecer a torcida do Flamengo Urubuzada, agora em Teresópolis. E como vocês sabem, eu sou tricolor de coração, vou entrar em território inimigo, mas trouxe aqui ó, o meu terço, a minha água benta e o meu chinelinho do Fred, pra ver se dá sorte. Ai meu Deus, e que Deus me ajude. Diário Esporte Clube. Com o trabalho forte de incentivar o Flamengo com músicas e mosaicos, a torcida Urubuzada se destaca pela forma pacífica e organizada. Agora com sede em Teresópolis, os rubro-negros da cidade vão poder comprar ingressos mais baratos, acessórios e fazer parte de uma das mais simpáticas torcidas do Flamengo. À frente desse novo desafio, o comunicador Celso Martins falou sobre a Urubuzada. Realmente hoje, a Urubuzada é a mais conceitual do Flamengo em todo o estado e em todo o Brasil, porque vem fazendo aqueles mosaicos, tudo que é feito hoje, era feito no Maracanã até o ano passado e agora no Engenhão e outros estádios, tem a cabeça da Urubuzada, com certeza. Então a Urubuzada hoje realmente é uma torcida que é muito conceituada em todos os estados do Brasil do Flamengo. Com uma proposta de torcer sem violência e músicas sem palavrão, a Urubuzada chega buscando acolher as famílias teresopolitanas apaixonadas pelo Flamengo. Nossa, inclusive nossa intenção em trazer a Urubuzada para Teresópolis e não outro grupo de torcida do Flamengo, foi isso. Porque a gente acha que Teresópolis é uma cidade de bastante família, que a gente quer agregar a nossa torcida aqui em Teresópolis, a família, as mães, os filhos, a vovó, o vovô, e a gente sabe que se a gente trouxesse um outro grupo de torcida, uma outra denominação de torcida do Flamengo para cá, isso seria mais difícil, porque realmente as outras torcidas, elas não é que briguem, mas são mais turbulentas, complicadas. Então a Urubuzada realmente hoje, ela prima pela família, pela organização, é o nome torcida organizada. Então a gente prima pela organização realmente, então as músicas não tem palavrão da Urubuzada e a gente preserva no estádio sempre a paz. A torcida Urubuzada busca trazer para o Teresópolis uma série de benefícios para aqueles que se associam, muito além de formar apenas um grupo de torcedores. A pessoa se filiando, se associando a nós, ela tem uma série de vantagens, descontos nos ingressos dos Jogos do Flamengo no Rio de Janeiro e em todo o Brasil, ela também tem desconto nas excursões que nós faremos para o Rio de Janeiro e para os outros estados também, para assistir Jogos do Flamengo. Estamos aí negociando com a Flashop, que está inaugurando aí na cidade, também um desconto para os associados da Urubuzada, isso aí nós estamos ainda negociando com o Alexandre a respeito disso. Desconto na compra de materiais da torcida, traz como essa camisa aqui, outros materiais também, desconto também. Estamos tentando também descontos em lojas, outras lojas da cidade que não tem nada a ver com futebol. Então farmácia, mercados, estamos tentando aí também um desconto para o pessoal que foi associado. Pela primeira vez com sede em Teresópolis, os flamenguistas agora dispõem de um grupo simpático de torcedores e até uma loja com produtos rubro-negros. A torcida já está pronta para estrear. A gente já quer inaugurar agora, estrear a torcida no dia 19 de junho, com o Flamengo e o Botafogo no Engenhão, nossa intenção é essa e estaremos a partir desse jogo em todos os jogos no Rio de Janeiro e também em alguns e outros estados, como São Paulo, Minas Gerais, estaremos juntos também com o Flamengo lá também. O diretor da Urubuzada, Teresópolis, convidou a todos os rubro-negros assinantes da Diário TV para participar desta torcida. Então tá aí, então atenção na ação rubro-negra de Teresópolis, que a gente sabe que é bastante grande, como em todo o Brasil é. Estamos esperando você aqui, ou então ligue para a gente para confirmar as informações que você precisa saber. Venha para cá, faça parte da Urubuzada, a maior torcida organizada de Teresópolis. O resto, você já sabe, é o resto. Para se associar à Urubuzada, é só comparecer à rua José Augusto da Costa, número 14, no prédio onde funcionava a Rádio Teresópolis, bem ao lado do fórum. O telefone é 2741-1232. Vale a pena conhecer a Urubuzada e entender por que uma vez Flamengo, sempre Flamengo. Não, não é fácil não.